O Presidente do Partido CNRT Cairala Sanano Guzmão se não visita o Sinúncio Apostólico e Timor-Leste, Monsenhor Marcos Priszi e a sede do Partido Bairro dos Grilos, a quarta-feira, e a encontro de duração quase horas e de roubalo, quando a atividade da Igreja Nian é Timor-Leste, mas bela colhia quando a visita ao Papa Nian é Timor-Leste. Monsenhor Marcos Priszi, Monsenhor Marcos Priszi ações, e a ver, e a diocese, a sede, congregações, e no livro, a metem, e no livro, a maga, congregações, o si, a madre, a sede, a ajuda, e a clínica, e a fatem-fati, e a me agradeço de teves, tamo a batene, balão, que a pasta de teves. Mas, nem bem, não sei uso de... Você, carica, maquia, tamo, batruma, nem bem, não sei, vacanã, não belazis, não, reso me há, reso me, e temor, eu não sei, lá, vai, na igreja, não, bem, não, nem, nem a matem-fati, não, não, Eu não sei se foi até nisso. Eu não sei se eu colhia, colhia com uma situação ronê, a situação fatigua. Mas eu não sei, eu não sei se eu com a plaza, mas eu colhi, o rai frágil, o conflito, o Bolsonaro e o outro. Eu não sei se eu colhia, eu colhia a rua frágil, o conflito, Eu sempre digo aos jornalistas que sobre uma possibilidade de visita do Santo Padre Francisco em Timor-Leste, temos um grande otimismo, um grande otimismo. Vamos rezar para que aconteça. Ainda não tenho comunicações oficiais, mas continuamos sendo otimistas. No momento em que, se Deus quiser, teremos comunicações, seremos felizes de comunicar. Mas ainda não temos ainda. Continuamos otimistas com o apoio das autoridades e do povo de Timor-Leste. Tira informação de Beato-Russe, líder musulmano-Indonesia, Yaya Kolel Estakof, na Católico News Azen, Sikatak, e a possibilidade de Papa Francisco se aliviar na Huluk da Oceania e a Fulham-Setembro tinang-ne. Octaviano Gomes, Maxi Fraga, Zémen.